Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Alguns pediram pra eu fazer uma resenha do filme Abigail. Eu achei interessante a ideia, porque eu pensei como escrever sobre esse filme, como falar sobre esse filme sem fazer spoilers, porque tem algo no filme que é quase impossível explicar o filme sem falar, mas ao mesmo tempo estraga por completo, na minha opinião, diminui o prazer de assistir o filme. É uma filme de horror, eu diria que é uma comédia de horror, no sentido de um exemplo, quando eu tava pensando em escrever, eu decidi não escrever porque eu falei, daí eu vou colocar onde? Vou colocar num caderno do lado? Vou colocar na tela? Perde o sentido. É engraçado, assim como essa cena aqui do videoclipe do Faith No More é engraçado, obviamente eu vou tocar sem áudio. A banda tá tocando aqui e tal, e daí de repente, do nada, surge uma foca. Daí você rir. Então é nesse sentido que Abigail é engraçado, porque coisas que você não espera começam a acontecer. É uma comédia de horror, diria que semelhante aos filmes do Sam Remy, no caso. Deixa eu ver como é que foi, quanto custou? Custou 28 milhões e já rendeu 41, provavelmente vai render mais. Esse filme já tá disponível pra alugar, pra comprar, então eu acho que grande parte do lucro dele virá de streaming, essa coisa. Extremamente sangrento, extremamente violento o filme. E ao mesmo tempo engraçado, cheguei a rir em alguns pontos. Me lembra muito o Um Drink no Inferno, From Dusk to Dawn, no sentido de que começa como um filme de... Um heist, um filme de bandidos. São bandidos que vão sequestrar uma menina e levam ela pra uma mansão toda estranha, abandonada e tal. E uma mansão que parece mal assombrada e tal. E daí coisas misteriosas começam a acontecer. Mais que isso, se eu falar mais que isso, acho que estraga. Eu recomendaria, primeiro, quem tem estômago forte pra assistir, porque é realmente, extremamente violento. Porém, eu recomendaria pra quem gostou de, por exemplo, de Noite Alucinante, Noite Alucinante 2, Arraste-me pro Inferno, do Sam Remy. Engraçado, criativo o filme. Isso, acho que me chamou mais a atenção. É um filme extremamente criativo. Quem dirigiu ele? Uma pessoa chamada Matt Bettinelli O'Pin. O que mais que ele fez? Radio Silence. Shed, Matt & Robby. Discografia? Então, acho que ele é músico também. Filmografia. Shed, Matt & Robby. VHS, se eu não me engano, é um filminho de horror que eu não assisti ainda. Devils Duel. Também não lembro de ter assistido. Posso assistir também. Southbound. Ready or Not. Ready or Not, parece que é interessante. Até, já vi um pôster. Sequência do VHS. Acho que é a refilmagem do Screen. Depois, uma outra sequência do VHS. O Screen 6. Acho que em português se chama Pânico. VHS 85. O que eu achei do filme? Eu gostei. Eu me diverti. Achei divertido o filme. Um detalhe interessante sobre esse filme. Para mim, o melhor ator de todos deste filme é uma pessoa chamada... É uma pessoa chamada... Cadê ele aqui? Dan Stevens, Joy... Aisha... Kathleen Newton. Essa Kathleen Newton... Eu não lembro em que outro filme eu vi. Kevin Durant. Angus Cloud. Para mim, esse aqui... Esse menino, ele faz parte do papel de um maconheirinho, de um drogadinho, que é o que dirige a van dos criminosos para sequestrar a menininha. Do primeiro a cena, assim... Eu falei... Esse é o tipo de cara... Parece que eu já entreguei uma intimação para esse cara. Parece que é tão real... O... O personagem que ele estava... Que ele estava interpretando. Parecia que ele não estava atuando. Eu fiquei absolutamente impressionado. Com ele no filme inteiro. E daí eu fiquei curioso. Falei... Poxa, esse cara é incrível. Quero ver o que mais que ele fez. Descobri que ele morreu o ano passado. Em 31 de julho do ano passado. O que significa que... O Abigail demorou pelo menos... Pelo menos um ano para ser lançado. Já que ele estava no Abigail e tal. Bom, a minha resenha do Abigail... Eu achei divertido. Extremamente violento. Não deixem crianças assistir. É violento a ponto de traumatizar as crianças. Nem um pouco sutil na violência. Mas divertido, criativo e engraçado em alguns pontos. Os personagens têm aquela... Tem um pouquinho daquela coisa chata, woke, esquerdista. No sentido de que... A menina... Deixa eu ver se... Essa menina aqui, acho que é a Joy. O personagem dela. Ela é a super gênio que sabe tudo. Ela olha para o outro personagem e fala a vida inteira dele. Ela é tipo uma Sherlock Holmes. Super gênia, incrível, maravilhosa. E daí eu já estava revirando o olho o tanto que estava vendo o meu próprio cérebro quando ela começava com as inteligências dela. E... Enfim. Mas tirando isso... Mas bem menos do que eu esperava. Por exemplo, coisas que a gente espera nesse filme. Ah, de praxe você vai ter... Ah, tem uma... Cadê? A menina aqui. Abigail... Cadê a loira? A tal da loira. Ah, está a loira aqui. Quem que é essa loira mesmo? Nem lembro mais. Ah, a loira é... Alicia, é isso? Acho que é. Não, Alicia... É a... É a Kathleen Newton. Faz papel da Sammy. Ah, daí assim que começou o filme que eu vi eles chegando na van lá para sequestrar, eu falei, ah, certeza que a... Que a Sammy e a Joy vão acabar namorando e tal. Vai ter um lance lésbico, alguma coisa assim. Não, não teve. Não teve cena de sexo nenhuma. Fiquei surpreso deles não irem para esse caminho e se concentrar na história. Extremamente criativo o filme. Várias reviravoltas, assim. Algo está acontecendo, daí muda completamente o status quo. Então, imaginem um filme de heist, um filme de crime. Eles querem sequestrar menina para ganhar 50 milhões de dólares de recompensa. Não vou fazer spoilers. Daí, ao mesmo tempo, começam a acontecer coisas bizarras lá na mansão. E daí reviravolta, reviravolta. Horror sobrenatural. Extremamente violento. Já vou avisando. Eu paro por aí. Gostei do filme? Sim, gostei. Recomendo, recomendo para quem gosta de horror. Extremamente... Extremamente violento. Nem um pouco sutil. E gosta de... Gosta de... Comédia de horror. Por exemplo... Um exemplo clássico de comédia de horror. Lobisome americano em Londres. Que tem cenas muito mais apelativas do que o Abigail. Em termos de cena de sexo desnecessária. Coisas que tornam o filme um pouco indigesto. Nudez, assim, meio fora de hora e tal. Esse filme não tem nada disso. Embora seja extremamente violento. Eu gostei deles não irem para esse caminho. É um filme que vai te deixar no pique do horror mesmo. Sem distrações. E... Vez por outra você vai dar uma risada e tal. E quando você pensa que o filme está indo para um caminho imprevisível demais. Que saco. Daí, pá, acontece alguma coisa que meio que gira o jogo. Gostei. Gostei do filme. Pediram para eu falar se eu gostei ou não. Então, eu gostei. Recomendo desde que... Nas condições que eu falei. Que o espectador seja alguém que... Aprecia o horror. Aprecia o horror nem um pouco sutil. Extremamente grotesco em termos de... De gore, de sangue. E gosta de filme de comédia de horror. Estilo Lobisome Americano em Londres. Estilo... O Lobo de Snow Hollow. Estilo... Leite Alucinante 2 e 3. Por exemplo. Ou... Arraste-me para o inferno. Gostei. Criativo. Bem-humorado. Um filme legal. Então, pediram... Os senhores pediram para eu dar a minha opinião. A minha opinião é essa. Essa é a minha opinião sincera. Até mais. Tchau. Tchau.